Bom dia, crianças! Bom dia, Tássia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita e já se inscreva se ainda não inscreveu. Deixa o seu like nessa aula. A nossa revista é essa aqui do Terçário, que diz assim, ó, vamos ajudar? Vamos, Tássia, aprender a ajudar? E hoje nós vamos aprender a ajudar com a lição número 5, que diz assim, ó, Débora ajuda o povo. Débora ajuda o povo, Tássia. É Béria. Ah, isso mesmo! Fala, Débora. Béria. Isso, Débora. Tássia, onde está escrito o nosso versículo de hoje? Fala, na Bíblia. Fala, Bíblia. Bíblia. Na Bíblia, crianças. Crianças, vocês leem a Bíblia? Ler a Bíblia é muito importante. E o nosso versículo está no livro de Romanos, Romanos, capítulo 15, versículo 13. Fala, 13. 13. Que Deus encha vocês de alegria. Tássia, como que é um rosto de alegria? Isso mesmo! E a nossa história de hoje, Tássia, também está escrita na Bíblia, fala, no livro de Juízes. Fala, Juízes. Fala, Juízes. Juízes. E Juízes, capítulo 4 e capítulo 5. Olha só essa moça. Essa mulher, que bonita! O nome dela é Débora. Fala, Débora. É. Isso, Débora. É. Ela era uma juíza. E Débora julgava a causa das pessoas. Ela sentava embaixo dos coqueiros, lá na entrada da cidade dela. E aí, as pessoas vinham e falavam, Débora, me ajuda nesse meu problema. Como que resolve esse problema? Aí Débora fazia o quê? Tássia orava. Falava, oh, Deus. Como que essa pessoa vai resolver esse problema? E o Papai do Céu falava para ela. Como que a pessoa ia... Isso, falava sim, Tássia. E aí, o Papai do Céu respondia. O Papai do Céu respondia para ela e falava para ela como que deveria agir. Papai. O Papai fala, Papai do Céu. Deus, Deus. E ela era uma mulher muito corajosa, Tássia. E aí, Tássia, Débora ajudava o povo de Deus. O povo do Papai do Céu. Um dia estava acontecendo uma guerra e o povo mau queria destruir o povo de Deus, Tássia. Queria lutar e destruir o povo de Deus, crianças. Aí, um soldado chamado Baraque foi chamado por Débora. Falou bem assim, Débora. Vem, Baraque, preciso falar com você. Aí, Baraque foi lá conversar com Débora, filha. Aí, Débora falou, o Papai do Céu. Deus falou assim, ó, Baraque. É para você lutar nessa guerra. Isso. Aí, falou para ele. É para você lutar, Baraque, nessa guerra e você vai vencer, porque o Papai do Céu já deu vitória. Aí, sabe o que que Baraque falou? Ai, esse povo é muito forte. Eu estou com medo. Estou com muito medo. E falou para a Débora. Eu estou com medo. Eu não vou sem você, Débora. Só vou se você for. Isso. Só vou se você for comigo, Débora. Aí, Débora, super corajosa, falou assim, eu vou com você para essa guerra e nós vamos lutar e vamos vencer no nome do Senhor. Olha só. E aí, ela foi para a guerra junto com ele. Lutar lá na guerra. E acredita só que eles venceram a guerra, Tássia. Porque o nosso Deus deu estratégias para Débora e para Baraque. E eles lutaram e venceram. Como que luta, Tássia? Luta assim, ó. Isso, crianças. Assim, a luta. E aí, tchuf, tchuf. E aí, ganhou a guerra. E quando eles ganharam a guerra, e quando eles ganharam a guerra, Débora ficou tão feliz. Ela e Baraque ficaram muito felizes, filha. E ela pegou o pandeiro, ó, e começou a louvar, cantar para Jesus. Porque o nosso Deus Cristo nos faz mais que vencedores. E ele enche o nosso coração de alegria. Porque quem canta, Tássia, ó, é muito alegre as pessoas quando cantam, porque o coração está feliz. Como que é o coração? Hã? Acordou. É, o coração feliz. Como que é o coração feliz? Acordou. Você acordou? A Tássia acordou, gente. E ela está com o coração feliz? Sim, porque tem Jesus no coração. Muito bom. A mamãe também tem Jesus no coração. E vocês, crianças, tem Jesus no coração? Acordou. A mamãe acondou. Feliz, porque tem Jesus no coração. Uhul! Agora vamos louvar? Vamos louvar um hino, crianças? Vamos louvar, Tássia? Vamos todo mundo louvar? Vamos cantar com a mamãe? Vamos lá? O coração da menina e do menino Que tem Jesus é diferente O coração da menina e do menino Que tem Jesus é diferente Não é triste? Nem zantar. Aborrecido? Ou assustado? Mas é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente Coração que tem Jesus é feliz e sorridente E sabia que é Jesus que nos dá coragem, Tássia? Isso! E isso para enfrentar todas as dificuldades Agora vamos orar? Isso! Fala Jesus E dê coragem Obrigada Por todos Que estão Assistindo Esta aula Em nome de Jesus Amém! Uhul! E será, Tássia, que nós temos uma atividade? Será, crianças, que nós temos uma atividade? Tem, Tássia? Tem! Sim! Fala sim para as crianças Sim! E se vocês não deixarem o like Já deixa o like aí Porque nós vamos para a atividade O que tem aqui, Tássia? Olha, a Débora louvou E nós vamos louvar aqui, ó Com alguns instrumentos musicais Uau! Vamos fazer esta Com feijão, crianças Coloca um pouquinho de feijão Pega a fita e tampa Ai, filha Vamos lá Com feijão aí Tampa bonitinho Para a gente fazer música Bora pôr esta aqui Vamos tampar Tampar Agora, ó É música Ó Ó O coração da menina Do menino Olha só, Tássia Agora eu vou fazer aqui Será que dá para fazer com macarrão? Um instrumento musical? Vamos descobrir Também Dá para fazer música Dá para fazer música, Tássia Balança para você ver Balança para você ver Isso Nós vamos ficar aqui, crianças Fazendo alguns instrumentos musicais Né, Tássia? Com muita música Muito barulho Também dá para fazer assim com arroz Muita música aqui Muita alegria Porque Jesus está no nosso coração E eu e a Tássia Vamos continuar aqui fazendo música E você que chegou aqui ao final dessa aula Se você gostou Comenta aqui para nós Deixe o seu comentário Nós vamos gostar muito de ler o seu comentário E também assista esse vídeo Que está aparecendo aqui na sua tela Nós aguardamos vocês aqui Para a próxima aula Tchau, Tássia Tchau Com muita música Tchau 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 Tchau